Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Includes, de volta no nosso desafio em Oasis, né? Eu dei aquele cliffhanger no final do episódio passado, né? A respeito dessa troca aqui, mas eu já sabia que ia dar tudo certo, né? Os duplicantes conseguem construir o bloco rapidamente, chega a vazar um pouco de vapor, né? Que nem vazou aqui um pouquinho de vapor, mas rapidamente ele já condensa, né? Porque não tem essa quantidade toda pra ser algum problema de fato isso aqui, né? Então vamos acelerar aqui o jogo aqui, e eu tenho certeza que vocês querem muito ver esse meu sistema de resfriamento da base funcionando nesse episódio aqui ainda Então vamos tentar botar ele pra funcionar Tá, vamos deixar de lado aqui um pouquinho as turbinas Temperatura 132 graus O nosso sistema de utilização do resfriador A4 ficou muito bom Temperatura da base, por enquanto, tá dessa maneira Só que já já vai começar a ter variação dessa temperatura, né? Eu tenho 1390 de cobre, 590 de alumínio Eu quero trocar esses canos aqui pro alumínio, né? Esses canos aqui de dentro aqui, ó Eu quero que eles sejam de alumínio Quero que a troca seja pesada aqui, nesse ponto Então vamos virar aqui, ó E aqui vai ser tudo Se der pra fazer tudo de alumínio, a gente faz tudo de alumínio Pelo radiador de alumínio, desde daqui, ó Não deu Deixa eu ver, até aqui dá pra ser alumínio Então daqui pra frente vamos pôr de... Fumbo não De cobre Depois a gente troca O ideal é que seja tudo de alumínio mesmo aqui nessa parte Vou colocar uma prioridade 9 aqui nesse encanamento Aqui também E também Vamos fazer esse sistema aqui funcionar rápido Se não me engano eu já tinha deixado tudo certo, né? A parte das pontes É, tá tudo certo Eles construíram aqui O cano sobe aqui Passa pelos banheiros Resfria de fora pra dentro Vai demorar um pouquinho, né? Pra esse sistema aqui começar de fato a resfriar Porque eu não tô pretendendo utilizar Quer dizer, se eu não trocar pelo menos algumas partes dos canos pra cano radiador Vai demorar demais Então pelo menos alguns dos canos aqui eu tenho que trocar Fazer pelo menos um quadradinho radiador Que é pra começar a ter essa troca rápida de temperatura Tá? Pelo menos nas pontas, né? Pelo menos nas pontas Aqui eu tenho que esperar o dióxido de carbono descer Eu fiz essa aqui, mas eu esqueci que eu não tinha dasha nesse mapa aqui Tem que vir na impressora Vamos tirar aqui Tira aqui Tira aqui Pesquisa Já pesquisei tudo Vamos pôr pra pesquisar aqui logo o motor Uma vez Combustão criogênica, não Combustão de hidrocarbonetos Depois a gente vai pra carga sólida Temos alguns pontos pra distribuir, mas Acho que eu vou distribuir só os de baixo aqui Eles não tão podendo usar a traje A Ingrid Cuidar dos bichos Escavação Escavação Ainda sobrou um ponto Pode ser construção Escavação Escavação melhorada A Jana já pode usar o traje Então vai ajudar a escavar O Lucas Escava também E você também escava Pronto Depois você vai ser astronauta Deixa eu ver aqui embaixo Tá tudo certo Por que 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 quebrou isso aqui Ah tá Foi feio de cobre Tá quebrando Geiser de água poluída Água poluída não Água salgada Aqui geiser de água Água tá 64 graus Estamos tirando bastante petróleo Estamos tirando bastante petróleo Vou abrir mais um pouquinho Isso aqui pra ter um reservatório maior de petróleo Já que tá armazenando ali mesmo Armazenar E depois eu faço um isolamento aqui pra tirar o gás natural Ou armazenar ele também Por enquanto eu tô deixando só os recursos vazarem mesmo pra baixo Bastante mucura Meu carvão já tá travado já Já tá travado já Tô produzindo mais carvão do que tô utilizando Com as mucuras Também com essa quantidade E a quantidade de areia que eu tenho disponível no mapa Não era pra menos Vamos ver como é que tá esse encanamento aqui Preciso fazer mais Talvez vai entrar alguém aqui na base Preciso fazer mais alumínio Muito do alumínio Pra fazer os canos Pra ter essa troca Nossa, semente e caniço Só porque eu não preciso mais Não, peraí Eu tenho caniço nessa base aqui já Não tenho? Ah, tenho aqui já Tô viajando Colho modelo Set de força Ligeirinho Trator Vou pegar Deixa eu ver quem é que vai ser aqui Essa aqui é a base dos Dos inscritos Dos novos inscritos, né? É o Ricardo Felipe Seja bem-vindo, Ricardo Felipe Pessoal, quem não libera Não deixa liberado As configurações de privacidade do YouTube Eu não consigo ver Que tá escrito no canal Conta como escrito Mas eu não consigo ver aqui Eu não posso visualizar você como inscrito do canal Tá, então Se você se inscreveu recentemente aí E você não entrou na base É porque as suas configurações de privacidade Não estão permitindo isso Tá E aqui? Construindo os canos Estamos com 16 duplicantes E tem que trocar as camas já, né? Letar essas camas aqui Prioridades Temos Escavar Prioridade alta Construir Três Construindo E dois Escavando Beleza E aí depois Aos poucos A gente vai substituindo Esses canos aqui Um vulcão ia bem, hein, mano? Puts! Como um vulcão ia bem aqui? Um vulcão de metal Continuar Explorando o mapa, né? Na verdade Não é pra eu ter parado Acesse aqui Vamos abrir pra cá agora, vai Dar um rolê nesse mapa aqui Molhado demais Tá bom Deixa aí produzindo gás natural Demorar um pouquinho Pra gente mexer com esses vulcões Como é que tá aqui A pressão da produção de oxigênio Essa é boa Enquanto não descer Hidrogênio Tá bom, né? Mas eu acho que eu preciso De mais bombas, mano Preciso de mais bombas Que tá O oxigênio Tipo, ele não tá conseguindo Descer Além daqui, né? Porque Por causa dos trajes Basicamente O oxigênio que sai daqui Ele tá indo pros trajes E aí só tá Uma bomba Duas bombas aqui Elas sustentam só Elas sustentam só 10 duplicantes 16 camas 16 duplicantes E aí só Leta logo todas Pronto Pronto Você tá aprontando aí Fóssil pra cal Casca de ovo Sal pra fazer O saleiro De mesa Ah, é verdade Eu fiz mais um Refeitório Eu vou fazer mais ainda Se eu colocasse Um armazenador Aqui Pra pôr o sal Porque eles pegam o sal Então se eles virem No mesmo lugar Que pegam o sal Pegar a comida Tá bom A produção de plástico Tá lá Tá lá a parada Ninguém veio consertar A porcaria do filtro, mano Vocês estão de sacanagem Comigo É, a temperatura Tá baixando Aí, beleza Voltou a funcionar aqui Quando eu tiver Hidrogênio aqui, né Nesse bloco aqui Aí, tá vendo Acumulou hidrogênio de novo Nossa, o filtro aqui Tá 100% Temperatura da produção De oxigênio Muito bom Verdinho 24 graus Temperatura ideal Eu fiz aqui Passando com hidrogênio Mais pra que o oxigênio Não saia muito frio Mesmo, né Porque não tem necessidade Do oxigênio Sair congelado, né Porque se eu passo Canos aqui Os canos iam congelar A produção de oxigênio Congelar não, né É resfriar demais A produção não tem necessidade Vamos lá Tá tudo certo aqui Tudo certo aqui O encanamento aqui Beleza Agora eu só faço Isso aqui, só Vai demorar um pouco, né Pra encher esses canos Tudo aqui E aí vai iniciar o resfriamento A troca vai ser lenta Aqui no começo, né Porque eu não Eu não coloquei Os canos radiadores, né O que a gente pode fazer É isso aqui, ó Eu tenho muito cobre Depois eu só troco Tem muito chumbo Na verdade, né Vamos usar cano de chumbo Ele tem uma condutividade Um pouco Mas eu tenho bastante Então vamos usar Aqui deixa normal Aqui Bem bom As duas laterais Completas Aqui dentro também Só mais onde tem necessidade Mesmo de troca Vamos ver se já tá acontecendo Já Não, porque eles ainda não construíram Mas o meinho da base aqui Já tá, né Um verdadeiro oásis mesmo O meio da base Aí já já vai começar A ficar tudo verde Aqui em volta Amiguelando essa produção De plástico, hein, mano O que tá acontecendo aqui? Energia Ah, tá Mas cobre aí, mano O que tá acontecendo aqui? Temperatura corporal Como assim? Tá 20 graus Ah, tá Peraí É, a água Esse sensor aqui Ele não pode ficar tão Colocar pra 15 graus Esse sensor aqui A água tem que movimentar Aí, beleza Vai gastar aqui Vamos ver como é que tá aqui É, a água já tá quente aqui Na verdade, né Por isso que não tá baixando A temperatura Ela vai começar a baixar Daqui pra lá Ó, aqui ela tá passando A 15 graus Já deve estar esfriando Aqui Aí, aqui já tá esfriando Já deu a primeira volta Já a água Já, já deu a primeira volta Vai pegar todo esse calor E vai trazer pra cá Talvez eu precise de mais um resfriador aquático Lá dentro, mano Seria legal dois resfriadores Vamos lá Esse episódio aqui É pra Começar esse resfriamento Olha, eu acho que Essa quantidade de água Já tá bom Ó, já tá quase completo Ah, já deu Já deu Certo era eu ter colocado uma ponte, né Aí eu só desconstruí a ponte Pronto Agora eu tenho água Circulando no cano A água tá chegando aqui A 39 graus E tá passando por aqui E tá saindo a 17 Olha lá Já tá começando a ficar verde aqui De novo essa água aqui Tô roubando toda a temperatura central E tô mandando pros cantos da base Aí aqui tá começando a resfriar já Como eu falei Eu não ia isolar a base Eu ia manter Tentar manter a temperatura dela Só através de técnicas de resfriamento No caso eu tô utilizando aqui A irradiação, né Aproveitando a massa do bloco Resfriando o bloco, né Que tem uma massa de 200 quilos, é isso? 200 quilos a massa do bloco E aí ela consegue segurar bem Essa temperatura Ó, aqui já ficou verdinho Muito bom Beleza, agora vamos continuar a exploração Aí é só deixar rolar agora Eu tenho que ficar esperto Com a minha produção de hidrogênio Opa Eu gostei, hein Aí eu gostei Deixa eu ir atrás Peraí Eu vou descer aqui, ó Descer aqui Sobre eu tenho bastante Beleza Explorar o mapa Vamos explorar Eu não vou achar estruturas Que vão me beneficiar Exploração é importantíssima Depois Da comida Ó, eu preciso fazer Eu preciso interligar Eu preciso interligar Essa geração de energia aqui Que eu vou fazer Com a outra Vamos ver o que chegou de bom aqui Atenção médica Terra, cozinhar, ciência Não Primeira Terra Terra Mesmo Deixa eu ver que temperatura Que a água está batendo aqui 19 graus Beleza Subindo aqui, hein Subiu para 25 graus Já Só que na ponta Ela está bem geladinha Porque é onde está Está pingando gelado E não tem troca de temperatura Até a saída Tranquilo Vai demorar um pouquinho Isso aqui, viu Não vai ser fácil não Essa troca Aqui está 56 graus Não vai ser tão fácil Assim não Vamos laçar Essas mocuras aqui Estou no lugar errado Beleza Ah, também estou Convertendo essa água Aqui, né Na verdade É uma coisa errada Com meus banheiros Hum O dióxido O removedor de carbono Não está deixando a água Chegar no banheiro, mano Não está deixando a água Chegar nos chuveiros Espera aí Deixa eu tirar esse cano daqui Tirar essa ponte Na verdade Ah, tem um erro aqui Um encanamento Tem aqui Vou pôr uma ponte aqui Erro gravíssimo Essa saída aqui Ela está tentando empurrar a água Tanto para cá Tanto para cá Quanto para cá E essa daqui Está fazendo a água voltar Então eu tenho duas opções De saída E esse cano aqui Agora ele vai ser aqui Para poder tirar o dióxido de carbono Estou puxando do banheiro 47 graus É, vai ter uma briguinha De temperatura, né E a hora que vai passar a água fria Aí vai ficar nessa briga aí De temperatura Entre um quente e um frio Um quente e um frio Um quente e um frio E tudo isso vai ficar na mão Do resfriador aquático Que não está dando conta De subir a temperatura Desse vapor aqui Beleza, aqui eu pego Esse chumbo todo Continuo a exploração Para lá Eu preciso começar A ir para o espaço também Já, né Como é que eu vou interligar Isso aqui, mano Interligar por fora Então vai um bloco aqui Um bloco aqui Vai passar por fora Descer aqui É, por aqui não vai dar Porque Deixa eu ver Eu posso fazer por aqui É, eu já deixei aqui Meio que no esquema Do que eu queria fazer Mas o problema mesmo é Os bichos do óleo aqui Eu fiquei em dúvida Eu nem troquei ainda A fiação Descer direto Passar por aqui Não, a ideia é aqui mesmo A ideia é aqui Os bichos do óleo estão Tocando o ovo ali, mano Sem parar Olha como é que está O resfriamento aqui Bom Aí, ó Bom Muito bom Apagarzinho ele chega lá A temperatura da água Já começou a perder já Só que a saída aqui Que é importante Essa saída aqui É que importa Essa saída tem que estar gelada Tá, aqui não vai ter jeito Essa temperatura vai subir A temperatura vai subir Como eu tenho muito carvão Tenho muito carvão mesmo O que eu posso fazer? Eu poderia colocar Sei lá Eu poderia colocar para Desfriar a água Com carvão também Fazer aqui Nessa parte aqui Mais um resfriador aquático Eita, escaldando Passou a temperatura Ah, o bloco Hum Esqueci desse detalhezinho Putz Não posso deixar Esse bloco aqui, mano Agora aqui Vai dar zica, hein Porque esse bloco Eu não posso construir Por cima de novo Ao contrário Eu posso Assim, eu não Putz Agora Agora vai dar zica Tá até bugado Aqui, ó Eita, onde vem essa água Deixa eu deixar assim Vai As Elas não vão nem funcionar As turbinas não vão nem funcionar Porque vai esquentar demais Pode parar Isso aqui Tá tudo errado, mano Tudo errado isso aqui Nossa Se eu abrir isso aqui Vai arregaçar tudo Peraí Eu pensar Vou isolar primeiro Vou desconstruir aqui Tem que fazer por baixo Nossa Esqueci completamente Disso, mano Vacila Vamos, gente Construir aqui Vangarbre tá ok Produção de comida tá ok O pessoal tá dormindo Já na caminha Plástico Já a gente pode começar Até a fazer uma decoração Mas antes A gente tem coisas Mais importantes Temos prioridades E aí aos poucos Eu vou trocando os canos Todos pra cano de chumbo Aí, beleza Constrói isso aqui Nossa Mas eu fui muito cabeçudo Agora E aí eu construo De cima pra baixo Tem uma mucura enterrada No bloco Sério mesmo Essa é ninja Desistiu no meio do caminho Ô duplicantezinho Sem vergonha Desce aí, meu filho Não há mais nenhuma estrutura Aí, beleza Agora eu Construo aqui Estamos a 30 fps ainda Tá bom Se você quiser evitar Que as mucuras Zoe muito Aí se o computador Não for muito potente Sabe Se o computador Te tiver dando problema Aí Trava as mucuras Num lugar só Aí você não vai ter Esse tipo de problema Trava todas Coloca pra Colocar Jogar todas Num lugar só E aí você só Fica tratando Das que estão Se reproduzindo Aí elas não Ficam se mexendo Quando elas não Se mexem Elas não Não tem Pathfinding Pronto Voltei a isolar Aqui Ver se chegou Algum cidadão Cozinhar Não 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 Vamos ver se Produção de oxigênio Ih Desceu um pouco De hidrogênio Ali eu vi O meu filtro Ficou curto Eu deveria ter feito O filtro Do jeito que eu faço Com três espaços Aqui Eu não deixei espaço Nenhum Mas tá bom Temperatura É Eu vou ter que usar Autoresfriador Olha só O que aconteceu Já Vou ter que usar Autoresfriador Na base do carvão Porque Porque Esse vapor aqui Não vai dar pra nada A 132 graus Esse vapor aqui Não vai fazer nada Poderia pôr ele aqui Se eu colocar ele aqui Eu consigo Só desse uma água Teria que ter Outro cano Dedicado Pra esse Resfriador Aqui Uma outra Bomba Puxando Pra esse Resfriador Aqui Ah Pra torrar Esse carvão Tenho muito carvão E eu não tô conseguindo Gastar Aí se eu usar O carvão Pra resfriar A água Rapidinho Eu baixo Essa temperatura Da base Mas eu vou ter Que fazer isso Ó Tá baixando A temperatura Aqui ó Tava 60 57 Baixou pra 50 50 graus Tá funcionando Mas vai ser muito lento Se eu manter Dessa forma Aqui já tá 32 graus A água Mas tá funcionando Vai ficar tudo Verdinho Aqui assim Em volta Vai começar a resfriar A base E todo esse calor Aqui vai começar A ir sumindo Aos poucos É Próximo episódio A gente pensa Alguma coisa Por enquanto Vamos deixar assim Vou construir aqui De volta Isso aqui vai Produzir vapor Sim Pra aumentar A temperatura Desse vapor O que eu poderia fazer Eu poderia Estar usando magma Né Dois vulcões Aqui À minha disposição O que eu posso fazer Eu posso criar Um vácuo Posso escavar Aqui Escavar Aqui Como é que tá Aqui 1800 Aí eu venho Passo um Airlock Aqui Deixa ele escavar Aqui Não tem jeito Eu faço um Airlock Aqui Quem precisa tirar Passo um Airlock Aqui E entro Por aqui E aqui Eu consigo fazer Uma bomba manual Não Não consigo Aqui Eu não consigo Tem que ser A bomba manual Tem que ser Aqui Bom Mas vai ficar Para o próximo Episódio Vai Começar Aquecer Esse Daqui Com magma Eu Fazer Se ainda não é inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo